MÚSICA Vaquejada de Felipe Guerra é uma realidade Essa festa que vem a cada ano crescendo Esse ano um número expressivo de vaqueiros estiveram presentes nessa vaquejada Superlotando as dependências do parque E o público que compareceu Dando um show à parte É a festa tradicional do interior do Rio Grande do Norte E o povo apaixonado por vaquejada Esteve presente aqui mais uma vez Dando um brilho à parte É assim que a gente quer ver os parques de vaquejada crescendo Fazendo as suas festas de gado Melhorando as suas estruturas E a gente aqui mostrando tudo pra você Dê essa boiada Vai embaixo trabalhando Desceu do boi Vai Washington Descendo ao lado do Hilder Representando o parque AKC Vai! 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 Valeu na direita O boi se rende caindo Valeu boi É a festa do terceiro do boi Vai! Vai! Trabalhando o desce do boi Vai! 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 Trabalhando o nosso passeio A primeira de hoje Pra fazer valeu Aí vai trabalhando ele Vai ele Vai ele Vai na hora Chama Ronaldo Olha o marido Que apresenta Doutor João Paulo A cidade Patu Aí ó Patu Que tá na pica Vai ele Vai trabalhando Vai chama na mão Boi Diz aqui Valeu A vaquejada aqui De Filipe Guerra Vai ficar no calendário Nas festas populares Porque o que deu de gente aqui Movimentou a cidade inteira Vai entrar no calendário Com uma festa da padroeira Com uma festa de Réveillon Aqui que são festas tradicionais E a vaquejada vai entrar nesse calendário Continuando então a cultura Tradição de vaquejada aqui da cidade Com certeza Porque eu acho que Nem o próprio Hugo Que organizou essa festa aqui Esperava tanta gente Vinha se participar E aqui de antemão Eu quero agradecer Todos os vaquejos Que vieram pra nossa cidade As pessoas que participaram Das festas Nós só temos a agradecer E vamos apoiar aqui Porque essa festa Como eu já disse Vai fazer parte Do calendário De festas populares De Filipe Guerra Isso quer dizer que o ano que vem Vai ter mais E maior e melhor Com certeza Aqui Com essa estrutura aqui Tá sendo a primeira Porque antes O parque não estava Era uma estrutura menor Mas esse ano Como você tá vendo aqui Já tá se fazendo Uma coisa maior E com certeza A vaqueja de Filipe Guerra No próximo ano Será bem maior Aí vai trabalhando Trabalhando o vinho Trabalhando o vinho O vinho O vinho O vinho Aí vai trabalhando o vinho Chama pra mão o vinho Alô Ronaldo Alô Ronaldo Aí vai trabalhando Vai trabalhando Lona Vai ele vai ser Rancho Pai Filho BR-110 Vai se aproximando a fave Vai trabalhando ele Vai trabalhando ele Vai ele vai se organizando Aí se aproxima da fase Vai trabalhando ele Chama o vinho Muitos vaqueiros, todo mundo satisfeito, a boiada é boa, né? Boiada boa mesmo. Apesar da boiada nossa, né, Jota? Tem que ser boa, né, amigo? Não pode falar de uma boiada dessa, né? Todo mundo é agradável. Mas a delta é tudo em paz, né, Jota? Figueira, já vem o Figueiro Gostinho, entra a Figueira. Aí vai, trabalha o Chocolato, aí ele vai se organizar o Chocolato. Traca na mão, chama o Chocolato. Zero. Tá o Rodolfo, tá com o Reboço, já vem o Léo Nessa, da 102. Alô, Léo Nessa, da 102. Aí trabalha o Rodolfo Reboço. Aí ele vai se organizar, arrocha o nosso e aproxima da fase. Aí, traca o boi na mão, chama a mão direita, a boi diz a equilíbrio cai. Olha o boi. Vai trabalhar o ouvido. Aí vai ele, vai trabalhando, vai ele, vai se organizar. Traca na mão, chama a boi diz a equilíbrio cai. A corrida é boa, é um espaço bom. Eu gostei muito da corrida. A equipe tá batida, tamo com duas senhas, tamo disputando agora e... Acho que a gente vai levar o prêmio aqui, deu certo, né? Vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, dá volta, vai ele, traca na mão, chama a boi diz a equilíbrio cai. Valeu, mãe. Vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, aí vai ele, vai o canilíbrio, traca o boi na mão, chama a boi diz a equilíbrio cai. É, é, o boi entrou no caldo. Eita, vai trabalhando ali, trabalhando ali, dá volta ali, vai ele, vai se organizar, aí se aproxima da faixa ali, vai ele, traca na mão, chama ali. Valeu, mãe. Mas tá tudo bem, graças a Deus a disputa tá muito boa e a gente tá dentro ainda, tamo lutando aqui pelo prêmio, se Deus quiser. Aí vai ele, vai o faca cega, pega o boi, aí vem o escão, já entra o escão, aí vai trabalhando, faca cega, vai ele, vai se organizando o faca, aí faca, traca na mão, chama a faca, o boi diz a equilíbrio. Zero. Conseguindo a violonese, a lula, a violonese, menos 22 violonese, aí vai trabalhando o Rodolfo, aí ele se organiza o Rodolfo, vai ele, vai trancando a mão, chama o Rodolfo. Valeu, mãe. Aí vai trabalhando o Leonês, vai ele, vai ser organizado, já entrou o Otávio Neto, já entrou o Otávio, vai ele, dá volta, vai se aproximando a faixa, vai se organizando, chama a canhota, chama a mão, boi diz a equilíbrio cai. Valeu, mãe. Eu quero agradecer desde já aí a você, né, toda a equipe do programa Hora do Vaqueiro, aos nossos amigos por ter atendido aí o nosso convite, estar presente com a gente, desde sexta-feira. Porque isso aí é ineto na nossa região, uma corrida com 10 mil, na sexta-feira já correu aí, 80 inscrição, né, um bom pontapé de início. Falando da festa lá no clube, o Cavalo de Aço do Sábio se apresentou aí num grande estilo, muita gente, o povo tá gostando, graças a Deus. E eu só tenho a agradecer aos nossos amigos, aos empresários, aos vaqueiros, aos nossos patrocinadores e a todos vocês que fazem o esporte de faquejada. Volta, Bento, volta maluquinho, vem pra pista aí. Aí embaixo, desceu do boi. Zero. Aí embaixo, trabalhando, desceu do boi, vai, Bento. Vai, Bento, passa a volta, vai, na desce da carga. Valeu, Bui. Valeu, Bento, trabalhando, volta agora o Felipe, tem 180. Aí embaixo, desceu do boi, trabalhando, vai, tudo do arte. Passou a volta, ele trabalha, desce da carga. Valeu, Bui. Aí embaixo, trabalhando, Felipe, desceu, vai, vai, no boi. Volta, Bento, volta, no fio, volta, no fio. A pista, trabalhando, Felipe, tem que desce agora, se apresenta, ele desce da carga. Zero. E aí, Bento, trabalhando, volta, Bento, volta, maluquinho, 389, volta na pista aí. Baixo, trabalhando, desceu do boi, vai, no fio, passou a volta, ele trabalha, desce da carga. Valeu, Bui. Aí embaixo, trabalhando, desceu do boi, vai, Lídio. Ele põe a calda, passa, trabalha, desce da carga. Agradecer a vocês que fizeram, que nos deram esse apoio, que ensinaram a gente, está ensinando a gente a fazer vaquejada. E a vocês, vaqueiros, que vocês, quem faz a festa, o dono da festa são vocês. Se não fosse vocês, não teria a festa. Então, quero agradecer a vocês, o vaqueiro, a vocês da produção, vocês que estiveram comigo aqui ajudando, me ensinando como é que faz vaquejada. E ao público em geral. Lá embaixo, trabalhando, desceu do boi, vai o Felipe. Ele põe a calda, passa, volta, trabalha, desce da carga. Valeu, Bui. O Ienôme lá na pista, já retornando, balança, amanhã, na bola da frente. Agora, Totóca voltando, Totóca voltando, 341. Totóca, iranido. Então, está presente, alô, Marcelo de Pag. Valeu, Bui. Marcelo de Pag. Então, 382, Cê do Bujão, volta para o desfile, aí vem, indo, multador. Lá embaixo, do sul do boi, trabalhando, vai, vai, descer. Valeu, Bui. Cacazinho e vaquerinho, volta na pista aí. O nome dele é Vaquerinho das Caleiras. Isso aí é dupla, trabalhando, desceu do boi, vai, Galeiro, troca. Aí, a dupla na pista, vai, trabalhando, agora, Altabir, Neto, ele ziu. Volta, 394. Lá embaixo, trabalhando, desceu do boi, Cacazinho. Vai para a faixa, desce da carga. Valeu, Bui. 191, Micael. Dupla na pista, desceu do boi, trabalhando, vai, Gilberto Júnior. Passa a volta, ele trabalha, vai, desceu do boi, leva e da carga. Valeu, Bui.